Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo Bonfim e amanhã tem vídeo novo no canal. Você vai poder me ver fazendo... Não, 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 não. Eu quis dizer que você vai poder me ver fazendo... Porra, não foi isso que eu combinei. Você vai poder me ver fazendo... E vamos poder falar mais se você está dando valor às ideias da sua equipe. Se liga. Até amanhã.